Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo Ah, eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou, o que eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos do que não devia, nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, de a gente se ver E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia, ainda é cedo Viva a Legião Falou gente, curto as músicas aí Um abraço a todos Até mais Tchau